Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ioana Caroline, sou natural de patrocínio e neste ano eu resolvi vir de intercâmbio para o México e a pedido do amigo Samarelli, ele pediu para eu estar gravando para vocês um vídeo sobre como está sendo essa temporada de tremores aqui. Então, a minha experiência no primeiro, como eu nunca havia sentido isso antes, foi bem socante porque fui 8.1, então tivemos que sair todos para fora de casa porque quando eu saí para fora do meu quarto estava tudo tremendo, foi tipo uma sensação muito horrível. Já no segundo, a gente estava na escola e saímos todos de classe porque foi 7.3, algo assim, e foi um pouco mais tranquilo. Já no último, eu estava dormindo, foi pela manhã, foi muito tranquilo, mas não deixa de ser algo bem assustador, né? Então, é isso, eu queria deixar de mensagem para vocês que vocês aí num país tão seguro e nós aqui passando por tantas coisas, não só a gente, porque aqui está sendo tranquilo, mas tem cidades que estão sendo muito afetadas, como cidades do México, Cuebla, porque aqui chega só o final e somos tão felizes, tão gratos pela vida e vocês aí com tudo tão estruberante e reclamando. E no mais tardar é isso, eu queria agradecer a todos e até mais!